Música Autorizado Zé Correu, bateu, direto pro gol Aleviano, sobrou a bola, olha só, vai me dar o gol GOOOOOOOL Gabriel, aproveitando a sobra no rebote Gabriel, você marcou, você curtiu, você conferiu E você ampliou, Gabriel, agora Aqui no estádio Rolão Ferreira da Costa 34 minutos da primeira etapa O marcador mudou, hein? 2 para o Santo Antônio 0 para o Lapinha Felipe, na bola, Felipe É Felipe, conta com o venido Autorizado Felipe, correu, uma bola, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Felipe Aos 10 minutos 4 para o marcador, o todo o jogo Felipe, você marcou, você curtiu, você conferiu E você diminuiu Agora o marcador está mostrando 2 para o Santo Antônio Bum, paga o Lapinha Saia, makers vaga o Lapinha ln FA culmina Obrigado.